E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na última aula, a gente utilizou aquele exemplo, certo? Onde a gente passou um pouco por todo o conteúdo que a gente fez nos outros vídeos. Agora, a gente vai entrar num conceito de listas ordenadas e listas não ordenadas, certo? Uma lista ordenada, ela tem uma sequência, seja uma sequência numérica ou seja uma sequência como A, B, C, D alfabética, certo? Também, a gente pode utilizar as listas não ordenadas. Listas não ordenadas, elas contêm apenas um marcador, certo? Para evidenciar os elementos. Esse marcador, ele evidencia os elementos, ou seja, é como um pontinho em cada elemento. Bom, com o VS Code aberto, agora a gente vai criar uma nova pasta, tá? Vamos definir aqui uma nova pasta. Ops, cliquei errado. Clica aqui em New Folder. E aqui a gente escreve 02-listas. Essa vai ser a nossa próxima pasta. Aqui eu vou deixar ele minimizado, ele dentro, compactado, certo? E aqui dentro dessa pasta que a gente acabou de criar, eu vou criar uma nova lista. Ou melhor, um novo arquivo, né? New File. E vou escrever 01-... Vamos começar com lista ordenada. Lista ordenada.html Ok, a gente criou o nosso arquivo, certo? Agora vamos criar o padrãozinho de HTML que o VS Code lida para a gente, certo? Que é o doc e aperta tab. Ele já gera aqui um padrãozinho. Vamos definir a linguagem aqui em pt-br, português ou brasileiro, certo? Aqui no título, no title, a gente escreve listas ordenadas. Ops. Ordenadas, ok. E agora a gente vai criar um novo parágrafo. Com p, certo? É possível, ou melhor, definir como que é possível a gente criar as listas, né? É possível criar listas ordenadas utilizando o elemento ol. Vou colocar em itálico. E vou deixar assim. Ol. Ponto. Certo, vamos pular aqui uma linha depois do nosso parágrafo. E vamos definir um comentário. O VS Code já me gerou automático aqui no final, certo? Aqui eu vou definir uma lista. Ou melhor, eu vou definir esse comentário descrevendo como uma lista ordenada. O que seria esse comentário? Esse comentário não vai aparecer em tela para o usuário, tá bom? Ele vai aparecer aqui só para a gente, para quem lida com codificação. É uma forma de documentação, para a gente lembrar. Aqui inicia-se uma determinada lista e aqui acaba uma determinada lista. Enfim, é para você se organizar, certo? Você pode colocar diversos comentários em uma página. Tá, aqui embaixo a gente vai criar a nossa lista ordenada. Para você definir uma lista ordenada é o seguinte. É a tag ol. Vamos pular uma linha aqui, só para deixar organizada. Aqui nós definimos uma lista ordenada. Só que essa lista ainda não contém nenhum elemento, ou seja, nenhum item. Vamos entrar aqui na nossa pasta e verificar ela. Aqui está nosso arquivo. Eu vou abrir agora o que a gente fez, certo? Olha só, ele definiu o nosso parágrafo aqui. Deixa eu voltar aqui no VS Code. Só que não tem nada, tá vazio. Se a gente ir em inspecionar, é uma ferramenta boa do Chrome, certo? Para você verificar o código. Veja que a gente tem aqui o nosso parágrafo, o elemento desse parágrafo e a nossa lista aqui embaixo, certo? Olha só como ela está vazia. Por quê? Porque não tem elemento, certo? Aqui no VS Code, agora a gente vai inserir os elementos dessa lista, tá bom? Para você inserir cada elemento da lista, você coloca o seguinte. A tag li e a tag de fechamento, né? Que é o barra li. Aqui a gente vai colocar o seguinte. Acesse o canal do YouTube. O meu canal, né? Que a gente está aqui. E aqui embaixo, a gente vai definir um novo item dessa lista. Que é... Se inscreva no canal. Vamos definir mais um item. Li. Assista aos vídeos do curso HTML e CSS. Outro item, né? Curta. Outro item. Ops. Comente. Mais um item. E compartilhe. Ok, a gente tem seis itens nessa lista, tá? Vamos atualizar no nosso navegador? Olha só. Uma lista ordenada, tá? De um a seis. Agora a gente vai fazer uma coisa diferente. Vamos voltar lá? Aqui, tanto faz você fazer dessa forma. Quer ver? Só para exemplificar. Vou alterar o último aqui. Deixa eu só copiar ele aqui. Ops. Você pode fazer assim também, tá? Não tem problema. Vamos ver lá como que ficou. Ele vai estar da mesma forma. Agora a gente vai fazer uma coisa bem interessante. Que é o seguinte. A gente também pode manipular a ordem com que essa lista se inicia. Ou seja, aqui ela está iniciando de modo padrão. Com valor 1, certo? A gente pode definir ela para iniciar com 0, com 7, com 8, com 9, com 10, enfim. Você pode escolher e definir isso. É bem simples. Aqui na nossa tag ol, você insere um atributo chamado start. Esse atributo você define um valor. E esse valor é um número, por exemplo. Eu vou colocar 0. A partir daqui, a nossa lista vai ser iniciada com o número 0. Ou seja, de 0 ao 5. Vamos atualizar a nossa página. Olha só, mudou. Está certinho aqui, tá bom? Tudo bonitinho. De 0 a 5. Antes estava de 1 a 6. Ok? Não mudou nada. Só a ordem numérica. A gente também pode aplicar algumas outras coisas bem interessantes. Por exemplo, a gente pode criar uma lista com algoritmos romanos. Vamos exemplificar aqui embaixo. Vou definir novamente um comentário. Lista ordenada com algarismos romanos. Ok. Vou pular uma linha. Eu vou reaproveitar essa lista que eu já tenho, tá? Só para a gente ver. Vou reaproveitar ela aqui. Só que o que eu vou fazer? O nosso atributo agora, ele vai mudar. Agora a gente vai definir um atributo chamado type. E esse atributo type, olha só que o VS Code já me traz algumas opções, tá? Esse atributo type, ele vai representar a forma que eu quero representar essa ordem. Por exemplo, uma ordem numérica, uma ordem alfabética com letras maiúsculas, com letras minúsculas, com algoritmos romanos, maiúsculos e minúsculos. Eu vou colocar aqui com algarismos romanos, esse I maiúsculo, tá? E agora eu vou lá atualizar a nossa lista. Eu só vou fazer uma quebra de linha aqui bem rápida, tá? Vou colocar uma quebra de linha horizontal, HR barra. Ok. Só para pular uma linha. E vamos atualizar aqui. Olha só, mesmo formato, só que com outros elementos, né? Na ordem dessa lista. Então aqui a gente tem uma lista numérica, normal. E aqui a gente tem uma lista também ordenada com os algarismos romanos. Funcional. Agora a gente vai passar para a nossa lista não ordenada. Vamos voltar para o VS Code. E a gente vai definir agora uma lista não ordenada, certo? Aqui embaixo eu vou fazer uma nova quebra de linha horizontal. E a gente vai definir a nossa lista não ordenada. Vamos criar aqui um novo parágrafo, P. E vamos definir ela. Ou melhor, vamos escrever um parágrafozinho aqui definindo como é possível criar a nossa lista, né? É possível criar a lista não ordenada. Utilizando a tag, vamos colocar em itálico, o L. Agora a gente vai novamente dar um espaço aqui, pular uma linha, na verdade, né? E definir a nossa lista. Ou melhor, vou fazer um comentário primeiro. Comentário, bonitinho. Lista não ordenada. Aqui a gente vai definir a nossa lista não ordenada com a tag UL. Ele já representa a nossa tag de fechamento ali automaticamente. Para organizar, vou pular uma linha aqui. E essa tag UL, UL, ela funciona como um container para os itens, certo? Só para definir melhor. Agora a gente utiliza o mesmo elemento que a gente utilizou nos itens acima, certo? Que é o LI, a tag LI. Aqui eu vou definir alguns heróis dos quadrinhos. Por exemplo, o Iron Man. Vou definir mais um aqui. O Batman, legal. E vou colocar mais um. A mulher. Maravilha. O Superman também, né? LI, mais um item, né? Superman. Ok. Agora a gente vai verificar se está tudo certo. Atualiza a página. E está aqui a nossa lista não ordenada. Ou seja, ela vem com esse marcadorzinho, está vendo? Todos eles têm um determinado recuo, certo? Referente à manipulação desses itens, também é possível fazer com CSS. Só que com CSS a gente vai ver lá na frente. Aqui no final eu vou definir um novo parágrafo. Vou colocar como itálico. Ou revoar. Ok. Bom, é isso pessoal. A gente aprendeu aqui as questões de listas ordenadas e listas não ordenadas. As listas ordenadas, elas têm uma sequência. Seja uma sequência numérica ou seja uma sequência alfabética ou em algarismos romanos, certo? Como a gente evidenciou no Chrome. A gente tem também as listas não ordenadas. Eu escrevi certo o que eu escrevi. Nas listas não ordenadas, você tem apenas um marcador. Esse marcador, ele também pode ser alterado. A gente pode utilizar CSS para fazer essa alteração. Você pode colocar vários tipos de ícones, até mesmo imagem, enfim, uma série de coisas. E é isso. A gente agora vai adicionar isso tudo no nosso GitHub, certo? Vamos fazer aqui os comandos. Git add ponto. Ok. Todos os itens foram para a árvore ali do Git. Git commit, traço M, aspas, listas ordenadas e não ordenadas. Ok. Só uma mensagemzinha. Tudo certinho. Agora um Git push para a gente enviar tudo para o GitHub. Ok. Foi. Vamos ver agora o nosso GitHub, como que está. GitHub, eu vou entrar no meu, certo? Eu já vou entrar direto aqui no link, tá? Deixa eu fechar esse inspecionário aqui. Que é a ferramenta de desenvolvedor. Listas, está criada a pasta. A nossa lista está aqui, ordenada. E está aqui todos os elementos que a gente criou agora nessa aula. E é isso, pessoal. Fui.